E um batizado de uma igreja evangélica acabou em tragédia nesse final de semana. Um adolescente de 12 anos morreu afogado em Santa Maria do Norte, zona rural de Jerônimo Monteiro. Segundo relatos de testemunhas, Paulo Vítor Rabelo, de 12 anos, estava na água com outras duas crianças acompanhadas das mães, quando foi arrastado por uma forte correnteza. Paulo não conseguiu nadar e acabou se afogando. O corpo foi retirado do Rio por integrantes da igreja que estavam no local por conta do batismo. O corpo foi removido pela polícia para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro.